Mandando ver Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente e vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente e vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Você que logo sente Te faz enlouquecer Passou o ver Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Você que logo sente Te faz enlouquecer Passou o ver Vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente e vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Viro sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente e vem, não tem igual Tá todo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Amém.